Um ano depois da Honda atualizar a Twister e nos trazer a Twister 300, uma moto que eu gostei bastante, foi a vez de atualizar a Trail XRE 300, dar espaço para a Saara 300 e a gente vai falar tudo sobre ela agora. Para você que é novo aqui e está louco para saber da Saara 300, eu sou o Marcelo Barros, é um prazer ter você aqui no canal. Esse é o canal Motor do Mundo, a gente fala muito sobre motos, algo que a gente é bem apaixonado, então se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e vem com a gente porque sempre tem a informação certa para você aqui. Vamos já deixar claro que é um primeiro contato, a moto estática, tanto que eu não estou nem equipado aqui nesse primeiro momento, vamos dar uma geral em tudo que a gente pode falar sobre a Saara 300 antes do momento da pilotagem, que eu estou bem ansioso para isso. Começando pela mudança no visual, entre as diferenças nessa geração aqui, Saara 300, continua com os três nomes que tinha na XR 300, Standard, Rally e Adventure. Essa daqui é a Rally, com a pintura vermelho, preto e branco, que eu acho linda, é a opção que eu levaria para casa. Tem a Adventure, que agora ela ganhou um pacote de acessórios, então dessa vez temos diferença funcional na versão Adventure. Ela tem esse para-brisa mais alto, ela tem o protetor aqui de carenagem e tem o protetor aqui embaixo também. Então, três itens a mais na versão Adventure e a gente tem aqui para encerrar, Saara 300, Standard, Cinza, Metálico, uma pintura bem bonita também, mas eu fecho na Rally ali. Comenta aí para mim qual das três você achou mais bonita. Lembrando que os acessórios da versão mais completa podem ser instalados em todas as versões da Saara 300. Eu achei bem interessante que eles trocaram o painel, colocou um painel aqui que lembra muito o painel da Twister 300. Se não for exatamente o mesmo painel, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. A iluminação, a distribuição das informações está mais bonita. Tem o contagiros, indicador de marcha. Eu gostei bastante da distribuição aqui de como ficou isso. Aqui embaixo a gente tem um detalhe que é a tomada USB tipo C. Assim como na Twister 300, você pode conectar aqui e carregar o seu dispositivo eletrônico desde que você tenha o cabo compatível com essa tomada aqui, que é o novo padrão mundial. Tem gente que quando a Honda trouxe a Twister 300 não gostou porque era o USB-C. Porém, é um padrão mundial, as fabricantes têm que seguir as regras colocadas. Por isso, o USB-C, basta comprar o cabinho, andar com você para cima e para baixo, que você vai ter ali uma ponta, uma fonte, um lugar para você não ficar seu celular no rolê. Eu acho isso sempre muito prático. Ainda mais vindo original de fábrica, não precisa fazer adaptação. Quanto menos adaptação, melhor para a gente. Uma curiosidade envolvendo segurança que essa moto aqui ganhou, que outras motos de alta cilindrada da Honda Jetinho é o sistema ESS. Quando você faz uma redução brusca, uma frenagem brusca, o sistema aqui na traseira vai piscar as setas de forma a ajudar quem está vindo atrás a visualizar a redução brusca sua e garantir uma segurança ali de não ter uma colisão traseira. Eu acho que isso é algo sempre bem-vindo de tecnologia na moto, que agora a Saara 300 também tem. Falando agora do motor, o que move a Saara 300? É basicamente o mesmo motor da Twister 300, o que foi incrementado lá de evolução veio para cá. Motor derivado daquele motor utilizado na Twister 250, então acaba aquela fase, aquela geração daquele motor que já foi utilizado na extinta CB300R, na XR300. Sim, ganhou evoluções, foi tudo resolvido lá, mas aquilo lá ficou para trás. Demos espaço a um novo motor, sem problemas, até onde a gente tem acompanhado aí, tanto na Twister 250, na Twister 300. E agora a Saara 300 recebeu ele, acho bem importante, estou bem ansioso para provar isso daqui na Trail, já andei lá na Twister 300. Câmbio de seis marchas, embreagem deslizante assistida, para quem não se lembra, embreagem assistida deixa o acionamento mais leve da manete, mais conforto para você no dia a dia. E a embreagem deslizante evita o travamento da roda traseira, numa redução brusca. O câmbio de seis marchas, antes era cinco, agora seis marchas, mais alívio para você rodar na estrada. Então vai baixar a rotação em relação ao que era na XR300 e com isso você tem mais conforto no ir e vir e também vai influenciar, como a gente já sabe, quanto mais você baixa a RPM, você melhora o consumo de combustível. Então mais uma coisa aí que eu acho interessante nesse novo motor aqui. Tem gente que achou, ah, só mudou a carenagem, nada disso. A gente tem bastante coisa aqui e talvez a grande e principal mudança na Saara 300 em relação à antecessora XR300 seja isso daqui. Estou louco para andar para ver isso aqui na prática. Vamos ouvir um pouquinho o som desse motor? Eu, Marcelo, gostei. E você, o que você achou do som dessa moto? Comenta aí. Falando de algo que eu sei que vocês também vão ficar muito curiosos aí e vão questionar antes de pilotar. Então os números desse motor aqui, eles caem um pouquinho em relação ao motor da XR300. Mas é uma diferença muito pequena. E essa diferença provavelmente seja neutralizada pelo fato de que o conjunto tem um quilo a menos. Então ela está um quilo mais leve nesse novo motor que está adaptado ao Promote 5. Lembrando que cada vez que essas novas fases da legislação de emissões entram, o motor tem que ser mais compacto para atender e ser homologado e poder ser vendido. Então a fase 4 do Promote acaba em dezembro de 2024 e a Honda já está aqui com esse motor já homologado para a fase 5 para rodar tranquilamente. Mas as mudanças vão bem além do novo motor. Ela tem uma mudança de quadro, ela tem mudança de balança. Isso daqui inspirados no que já eles fazem na CRF, que são as motos de off-road. Mudou até o ponto aqui de fixação, de ajuste da transmissão, da corrente. Isso daqui eles falaram que vai entregar mais agilidade na pilotagem. Isso foi muito reforçado durante a apresentação que essa moto aqui tem mais agilidade em relação à XR300. Que já era uma moto muito ágil na minha opinião, então eu estou muito curioso para andar. Uma outra coisa que mudou, que dá para ver aqui, é que o seu monoamortecedor da suspensão traseira, que tem o link, a fixação embaixo é com o link, ganhou ajuste de pré-carga. O ajuste de pré-carga é muito importante. Quem vê os meus conteúdos sabe que eu sempre falo sobre isso, porque quando você vai colocar garupa, você já é alguém meio pesado igual eu. Coloca garupa, a moto dá uma abaixada ali, compromete um pouco o equilíbrio dela. Se você coloca ali e deixa mais firme, vai fazer uma correção e a moto vai ficar perfeita. Ajuste de pré-carga, super positivo. Lembrando que ela tem a fixação embaixo com o link, que eu sei que muita gente aí que gosta de moto trail, gosta que ela tenha a fixação no link. Outro ponto positivo é o novo pneu. Colocaram aqui o Matt Zeller Karoo Street. Muda em relação ao pneu que era usado lá na CR300. A disposição aqui dos sulcos, o desenho do pneu muda. Não sabemos se ele vai ser um pouco melhor no asfalto, algo que eu sempre falava quando eu avaliava a CR300, que eu mudaria o pneu que vinha nela. Mas, quando a gente vê aqui que o pneu chama Karoo Street, acho que já diz muita coisa pra gente. Então, talvez o melhor equilíbrio entre o asfalto e o fora de estrada. Mais tecnologia, a gente sabe que Pirelli e Matt Zeller aí sempre capricham nos pneus. E eu tô bem curioso com isso daqui também. Acho que foi um ponto bem positivo. Tinha que mudar o pneu pra trazer um pouquinho mais pro asfalto. Assim como é a principal rival, a Lander, ela é um pouquinho mais pro asfalto do que era a antiga CR300, que tinha um pneu que funcionava melhor no off-road. Aqui, modificação pensada. Inclusive, na apresentação eles falaram sobre, eles colocaram ela como uma trilha urbana. Um dos motivos, provavelmente, é esse daqui. O novo pneu, um pouquinho mais puxado pro asfalto. Mas, como dá pra ver no desenho aqui, não vai deixar você na mão quando você sair do asfalto e for pra terra pra se divertir. Tô bem curioso também. Cursos de suspensão são os mesmos. Tamanho dos discos, tem ABS nas duas rodas, lembrando. Sistema independente, não é C-ABS como era a XR300 lá atrás. Então, esse sistema aqui já funcionava muito bem na XR300. As suspensões já eram muito bem calibradas na XR300. E tudo isso vem sendo trazido aqui pra Saara 300. Novo pneu, rodas de alumínio, balança de alumínio. O banco mudou, mas a gente só vai saber o quanto melhorou em relação ao conforto durante a pilotagem. A ergonomia dela. Vamos sentar aqui, mostrar um pouquinho pra vocês. Tô sentado aqui, eu tenho 1,83 de altura. Dá pra ver que eu não consigo ficar com o pé inteiro no chão. É uma moto alta. Um ponto importante aqui. Essa aqui é uma moto trail. Essa é uma moto que tem rodas grandes, curso longo de suspensão. A gente tem aro 21 na dianteira, aro 18 na traseira. As mesmas medidas de pneu. Mudou o tipo do pneu, mas são as mesmas medidas da XR300. Mesmo os cursos de suspensão. É uma moto pensada pra você ir e vir com mais conforto nesse sentido. Porque absorve melhor os impactos das irregularidades. Infelizmente, não é só fora do asfalto que tem um monte de buraco. Nas ruas, a gente pega muita coisa. E isso faz com que motos como essa daqui, a Saara 300, sejam muito adequadas pra quem quer ir e vir com muito conforto. Suspensão traseira com ajuste de pré-carga. Link na fixação ali embaixo. Fazem com que o conjunto seja muito adequado pra isso. Se você quiser dar uma busada no fora de estrada, ela vai. Mas se você quiser só ir e vir na cidade na tranquilidade, independentemente de quantos buracos tem no caminho, também pode ser uma opção adequada pra você. Ah, mas a Versys 300, se essa é 300, não sei o que. Calma, não vamos se apegar a tanta cilindrada. Essa daqui tem um motor, um cilindro, refrigerado a ar. Versys 300 tem motor, dois cilindros, refrigerado, arrefecido a líquido, 42 cavalos, 48 cavalos, enfim, é outra categoria. Isso daqui é uma moto que é pra te levar pra cima e pra baixo e fazendo você gastar pouco na manutenção. Uma Versys 300 gasta mais na manutenção. Essa daqui dá pra você ter na sua vida, sem comprometer tanto o seu orçamento. Eu acho que isso é muito importante deixar claro pra vocês. Tanto falando aqui, tanto falando da rival dela, lá da Yamaha, são motos pensadas com o propósito de ser simples, pra você poder comprar e manter sem dificultar tanto aí o seu dia a dia. Eu sei que dinheiro aí tá difícil pra todo mundo, então é importante sim que a Honda mantenha ela com essa proposta de ser acessível. Outra coisa que eu vi agora, o punho é o mesmo lá da Twister 300. Mudou isso daqui que é muito legal, que eu tinha visto na Twister e agora eu tô vendo aqui na Saara. O punho tem o lampejador e quando eu coloco pra cima é o farol alto. Ou seja, menos, preciso mexer menos aqui nos botões durante a pilotagem, fica mais ergonômico. Isso daqui é bem legal. Como é o primeiro contato, eu tô falando com vocês ao mesmo tempo que eu tô descobrindo as coisas aqui na moto, o que pra mim é bem legal. Essa posição de pilotagem aqui, vendo a versão Adventure que tá aqui do nosso lado com o para-brisa mais alto, eu colocaria o para-brisa nela. Qual dos acessórios, dos três acessórios que tem a versão Adventure vocês colocariam? Eu colocaria com certeza o para-brisa. Esse com certeza. Muita gente usa protetores de carenagem e agora a Honda já tem isso como item de série. Ela já tem o dela desenvolvido por ela, bem rente, com os pontos de fixação tudo projetado, o que eu acho também, pensando em segurança, é legal. Porque às vezes tem uns protetores aí que colocam no mercado que, às vezes se você cair com a moto, pode até prejudicar mais do que ajudar. Então esse foi o primeiro contato com a moto, primeira vez que eu estou vendo a Saara 300. Gostei do que eu vi aqui. Tô louco pra andar, porque tem muitas novidades aqui, que vendo, como muita gente quando viu a primeira foto, achou que não mudou nada, a gente só vai sentir na prática. Então eu tô louco pra chegar a hora de andar nessa moto pra trazer pra vocês tudo o que eu achei de pilotar essa moto, que ganhou uma repaginada praticamente completa, né? Mudando inclusive chassi, balança, motor, painel. Tô muito curioso. Eu adorei essa versão Rally, a pintura dela, é a que eu levaria pra casa, eu colocaria o parabris aqui, ia ser feliz. Mas eu quero saber de vocês, a gente ainda não sabe o preço, o preço é algo muito importante para toda moto que é lançada no Brasil, principalmente uma moto nessa faixa, que é pensada pra quem não tá com o dinheiro sobrando. Então vamos aguardar pra sair o preço. Assim que sair, você vai ficar sabendo em primeira mão. Não deixa de se inscrever aí no canal, pra ficar muito bem informado. Eu sou Marcelo Barros, essa daqui é a Honda Saara 300. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto. É isso.